Olá, meu nome é Julián Gomes, sou designer, ilustrador, um apaixonado por tipografias e direção de arte. Meu trabalho consiste em desenvolver criações e identidades a partir de conceitos visuais inéditos e vibrantes. Acredito que todo design transmite uma mensagem e uma ideia. Por isso, quando crio um projeto, procuro sempre trazer um significado especial e forte. Eu utilizo todo o meu conhecimento em ilustração e tipografia na composição de peças gráficas. E para me ajudar nessa tarefa, eu utilizo o Adobe Illustrator. Seja para o mundo impresso ou digital, o Illustrator nos permite criar todo tipo de gráfico vetorial, como ilustrações, logotipos, letterings e ícones. Este Domestika Basics de Adobe Illustrator está dividido em seis cursos, que vão te ensinar do zero e de forma descomplicada as principais funções do programa. Tudo isso levando em consideração as melhores práticas do design gráfico. Faremos exercícios práticos com formas, cores e textos por meio da criação de peças gráficas, como um cartaz tipográfico e um rótulo de embalagem. Para começar, você vai aprender a baixar o Illustrator, conhecer a interface e as principais ferramentas e configurar o seu espaço de trabalho para poder já criar seus primeiros arquivos. No segundo curso, veremos como trabalhar com formas geométricas e livres, além de explorar as combinações e possibilidades visuais. No fim, ainda criaremos uma estampa em preto e branco. No terceiro curso, é hora de dar vida aos seus designs. Ao conhecer o mundo das cores, você vai entender tudo sobre os seus modos, aplicações e os gradientes. No curso 4, você vai aprender a expressar sua atividade com palavras. Para isso, eu vou apresentar as principais funções do software enquanto utilizo o texto como ferramenta do design. Já o curso 5 é o mais prático de todos. Vamos botar a mão na massa e combinar elementos para a criação de um projeto gráfico completo, com logotipo, lettering e ilustração. No sexto e último curso, você vai aprender as melhores formas de mostrar o seu trabalho para o mundo. Para isso, eu vou te ensinar a preparar os arquivos para impressão ou publicação digital. Com todo o conteúdo desse Basics, você estará pronto para se aventurar nas mais diversas criações usando o Illustrator e preparado para mostrá-las ao mundo. Estas aulas são direcionadas a todos que querem explorar sua imaginação e criar projetos gráficos usando essa ferramenta incrível. Potencialize seu estilo e expresse sua criatividade com o Adobe Illustrator. Tchau, tchau. 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 E aí